E tá prontinho. Se você quiser colocar também camarão, pode, tá, pessoal? Aí fica parecendo um batapá, né, um caruru, sei lá, não tem muita de comida banhada, mas fica bem gostoso, ó. Nosso arroz já tá prontinho. E tá aqui o nosso creme de batata baroa com frango. Gostou? Não deixe dar seu like e se inscreva no canal. Já botei aqui só o alho, como se fosse um feijão, né? Ele já tá super temperado, mas a gente vai retemperar pra ficar bem gostoso, tá? Então aqui já tá de batata baroa. Com um pouquinho do líquido a gente vai bater pra ficar esse creme bem gostoso. Como eu te falei, se você não quiser ele assim bem moreninho, você não coloca o frango pra adorar muito, tá? Então, o alho já tá aqui, moreninho, né? A gente vai jogar um pouco desse creme aqui. Olha como é que ficou esse creme, pessoal. Olha aí. E o franguinho tá aqui, ó. E é onde a gente vai jogar pra cá, tá? Ó, galera, esse é o momento certo que eu gosto, tá vendo? Você que faça isso com canjas, roupas, tá? Porque isso aqui dá um sabor incrível, como você. Agora eu vou botar, estou aqui por causa que tá quente, tá? Vou botar aqui a nossa batata baroa. Você viu que eu não cortei ela, por quê? Porque isso aqui, depois eu vou tirar ela um pouquinho com caldo pra bater no liquidificador, tá? Se você tiver aquele mix, né? Você pode vir afundando o mix. Mas você corre um grande risco de você quebrar o frango. E eu gosto de morder os pedacinhos do frango chadrezinho, tá vendo? Esse frango aí você serve até pra você colocar, depois você acerta o sal, tá? Bota uma pimenta e ruminho, pimenta caladeza que dá um tcham. Eu boto só no meu prato, que eu só aqui em casa não gosto, tá querendo? Nossa, arrozinho tá quase prontinho ali, ó. Vou mexer ele aqui, ó, soltinho, pessoal, ó. Ó que arrozinho, soltinho. Tem no meu canal que eu te ensinando a fazer esse arroz soltinho, tá? Só ir lá no canal do Maurício, na farmácia, no YouTube, tá? A coisa está soltinha, já tá pronta, é rapidinho. Vou desligar. Com a nossa batata, como eu te falei, você pode colocar o mix, tá? Mas o mix, você corre um grande risco de quebrar todos os pedacinhos de frango. Então, eu não gosto de fazer isso. Ah, e outra dica importante é o seguinte. Se você quiser fazer o peito de frango desfiado, pode, tá? Você cozinha ele separado, tempera e desfia ele como se fosse pra fazer coxinha. Também fica boa, se você quiser também botar espinafre, tá? Também nesse caldo, depois dele pronto, porque o espinafre ele não pode pegar quentura, ele vai murchar. Então, você deixa o molho já prontinho, porque depois que a gente bater no liquidificador, com um pouquinho dessa água, vai virar um creme. A gente joga pra panela e aí retempera como se fosse retemperar um feijão. A gente vai colocar alho, óleo e retemperar de novo aqui. Aí é o momento que você botar o espinafre, se você quiser, a grião e a pimentinha calabresa, o pimento comido, tá? Aqui é só alho, cebola e meus temperos. A gente vai cobrir tudo e levar pra panela de pressão. Como pegar pressão, pessoal? Você espera 15 a 20 minutos de liga, espera esfriar. Depois você bata um pouquinho dessa água, tá? Com a batata, a barulha. Como eu falei, se tiver mix, você coloca o mix. Mas, como eu te falei, vai quebrar o frango, tá? Então, não põe muita água, porque senão vai ficar um caldo muito raro. Eu não quero um caldo raro, eu quero um creme. Um creme com frango e arrozinho, tá? Vou botar mais um pouquinho de água. Se você quiser um creme de batata barulha clarinho, você pode depois colocar uma latinha de creme de leite, tá? Eu não boto essa zona em caldo que não faz mal. Se você quiser botar, você põe. Eu não gosto de usar esse esforcimento. Meu chefeiro é alho, cebola, pimentão, tá? Tomate, sal. Então, ela já vai pra pressão. Se você quiser aquele caldinho branquinho, então você não dore bastante o frango. Eu gosto, assim, mais escuro, tá? Agora vai pra pressão. Como estiver pronto, eu já mostro vocês já refogando o processo de bater no liquidificador. Vou mostrar também, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Aliás, cebola já tá douradinha. A gente vai entrar agora. Tá, 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 chato? Já tem que ter vídeo. A gente vai deixar ele pegar bem aqui, como ele estiver bem moreninho. A gente vai colocar as nossas batatas barucas. Eu tô descascando aqui, tá? Aqui tem mais ou menos um quilo e meio. Quando colocar água, bota, cobrindo um pouquinho a batata. Pro seu creme não ficar muito raro, tá? Senão o seu creme vai ficar muito raro. Agora deixa ela fringir bem. E ali eu tô colocando a água e cebola pra gente fazer o arroz. E fala, galerinha. Maurício, da farmácia. Você também vai ser chefe, né? Hoje eu vou te ensinar a fazer um creme de batata baroa com frango, tá? Frango e, lógico, um arrozinho pra acompanhar. Um arroz branquinho soltinho. Primeira coisa, a gente vai lavar esse peito de frango, tá? Eu já cortei ele em cubinho. Tá? Lavar bem, tá, pessoal? Pra tirar esses rãos. Aí ele espremi aqui, ó. E aí eu vou temperar ele depois só com essas especiarias que eu já te ensinei no meu canal. São vários temperos, tá? Vou colocar aqui vinagre. Eu falo pra vocês que vinagre sempre é cancerígeno, né? Mas esse aqui é o vinagre de fruta de maçã sem aditivo, sem conservantes, tá? Só pra dar uma lavadinha aqui. Tirar aquele cheiro ruim que o frango tem. Depois, lógico, eu vou passar limão no frango e posso colocar o tempero. Vou usar uma cebola pequena, perdão. Três dentinhos de alho pra temperar esse frango. E depois jogar a batata. A batata baroa, né? Não sei como é que vocês chamam aí. E botar ela na panela de pressão. Como ela derreter vai virar um creme. Aí eu recupero de novo só com alho, tá, pessoal? E o arrozinho de costume que tem lá no meu canal Maurício da Farmácia. Vamos começar o preparo? E o arrozinho de costume que tem lá no meu canal. E o arrozinho de costume que tem lá no meu canal. Obrigado.